A reunião foi extremamente, eu considero extremamente produtiva, uma reunião que reafirma os compromissos da presidenta Dilma, do seu governo, em ir ao encontro das necessidades da população brasileira e as necessidades da população brasileira são, na sua grande maioria, atendidas através dos municípios, através das prefeituras. Então, a reafirmação deste compromisso no sentido de não só os anúncios em termos de programas, de recursos, como aconteceram no dia de ontem lá na Marcha dos Prefeitos, mas também de reafirmar esta parceria, de dar continuidade, estreitando esta relação entre governo federal e governos municipais. Então, é uma reafirmação deste compromisso que hoje foi feita, inclusive com o compromisso de várias vezes ao ano, três a quatro vezes, manter uma relação e uma negociação permanente, até porque é impossível resolver tudo ao mesmo tempo. Agora, há um reconhecimento da evolução, dos benefícios que vão evoluindo no sentido de dar as condições para que os municípios possam atender as necessidades da população. Então, foi uma reunião muito positiva nesse sentido, ou seja, um compromisso reafirmado, mais uma vez, de parceria e de busca de caminhos comuns entre o governo federal e as prefeituras. Inclusive, implicando em ações conjuntas no Congresso Nacional, porque uma boa parte de matérias do interesse da população, que são viabilizadas através das políticas públicas, na sua grande maioria pelos municípios, dependem de legislação que está ou em tramitação ou que precisa tramitar no Congresso Nacional. Ministro, a senhora, a doutora do princípio, a assuntos acompanhou ontem a votação do projeto de royalties com a Câmara. Qual é a relação que a senhora faz com a organização que a gente está fazendo? Olha, nós ainda não está encerrada, então nós vamos ter que aguardar o encerramento da votação. Há uma grande preocupação, por conta de que a questão do fundo soberano, do fundo social, que ela possa ser desestruturada e é uma questão estratégica, não para o governo da presidenta Dilma, é uma questão estratégica para o país. Todos os países que não tiveram o cuidado necessário e suficiente acabaram sofrendo desindustrialização, acabaram perdendo a sua capacidade produtiva. Tem, inclusive, um nome essa doença, que é a chamada doença holandesa. Então, recursos para educação e saúde são fundamentais. Há uma disposição, inclusive, à presidenta, na negociação, durante a tramitação no Senado, abriu mão da totalidade dos royalties, da participação especial da União, para poder colocar de imediato já recurso na destinação para a saúde e educação. Agora, todos nós temos que ter esta preocupação com a questão do fundo soberano, que é uma âncora de estabilidade, inclusive com perspectivas de dar garantias para as gerações futuras, não apenas esgotar num único momento o benefício do petróleo. Você não acha que o petróleo vai conseguir aprovar no esquerdo? Nós vamos continuar fazendo o debate. Eu não posso ter uma certeza de que ainda haverá, na semana que vem, tentativa de votar ou se vai ficar para agosto. Então, nós vamos ter que avaliar. Agora, da parte do governo, nós vamos continuar fazendo o debate sobre a questão estratégica. royalties, participação especial para a educação, é proposta, inclusive, da presidenta. É proposta que ela encaminhou, entendeu? Portanto, ninguém pode ter dúvida de que há um desejo, uma disposição da presidenta de colocar os recursos dos royalties na educação e agora com a parcela que foi aprovada também para a saúde. Agora, a questão da soberania, da estabilidade, do fortalecimento do país que nós precisamos ter, e isso está ligado ao fundo social, nós vamos continuar debatendo e esperamos ser vitoriosos na votação. A senhora sabe se o presidente está acompanhando essas mobilizações para o país? Ela tem alguma informação sobre isso? Olha, eu imagino que os setores devem estar passando as informações. Eu acompanhei agora a atividade com a Confederação Nacional dos Municípios. Obviamente, durante a audiência não foi repassado nenhum informe. Mas, com certeza, as áreas, principalmente na questão, como ela já teve a oportunidade de reafirmar manifestações democráticas, manifestações pacíficas, mas manifestações que sigam a legislação, que sigam a ordem. Então, eu tenho a certeza que alguma providência deve ter sido ordenada, como já foi anteriormente, a questão de fechamento de rodovias, a questão do direito de ir e vir. É o porto de suado. Então, eu imagino que alguma coisa deva ter sido orientada pela presidenta, até porque ela já, de forma pública, expressou fortalecimento da democracia, sim, mas sempre respeitando, inclusive, o lema que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Ministra, a senhora deu uma entrevista no governo de que ele disse que o fato do progresso ter enterrado o flexível poderá ter um reflexo, ele poderá ter um troco das mudanças. Olha, a questão da representatividade, da mudança do nosso modelo político, partidário, eleitoral, é algo que se manifestou de forma muito clara. As pessoas, inclusive, usavam muito esta frase, não me representa, não me representa. Então, quando as manifestações colocam este lema, não me representa, precisa ser aberto, obviamente, um debate a respeito da representatividade, entende, da forma como são eleitos, da forma como os partidos se organizam, atuam durante o processo eleitoral, como é que são financiadas as campanhas, como é que são montadas as estruturas de candidatos. Então, o Congresso Nacional foi acionado por uma sugestão da presidenta, que era ouvir a população, ouvir a população para que ela possa expressar o que ela deseja que seja modificado para ela se sentir melhor representada. E o Congresso é soberano para decidir o que fazer, como fazer, em que momento fazer. E, desta forma, tem que ser respeitado, porque é a prerrogativa constitucional, a legislação sobre as questões eleitorais, é o Congresso que tem. Mas o Congresso queimou o filme ao recusar um plebiscito que a maioria da população é favorável, como constatou na outra folha? Olha, o Congresso tem a prerrogativa constitucional de deliberar. Portanto, a forma e aquilo que o Congresso deliberar tem que ser também respeitado por todos, porque a nossa Constituição assim estabelece. É claro que, num processo eleitoral futuro, isso entrará no debate. A população não deixará de debater, entende, se ela foi devidamente ouvida, atendida ou não. Então, acho que não está em discussão como é que a população irá avaliar, porque também na Constituição está estabelecido de forma, assim, muito transparente. O poder emana do povo, e em seu nome será exercido. Não é isso que está estabelecido? Então, nós vamos, acho que a presidenta teve uma sensibilidade de, ao ouvir e interpretar a questão da representatividade, encaminhar a sugestão do plebiscito e o Congresso, pela nossa Constituição, delibera.